Fala galera, estamos aqui no Pau do Cerro, vamos contar a história de vocês, a história de Pau do Cerro. Então vamos voltar para o começo, a gente não vamos começar do ano 22, vamos voltar para o tempo. Passado, quando começou, não existia nada, né? Tudo deserto, quando os vaqueiros chegaram, quando os vaqueiros chegaram, quando os vaqueiros chegaram, papai, aí, quando os vaqueiros chegaram, nominaram o nome quem? Do Rio Apudí, não foi? Rio Apudí, nominaram o nome como Rio Apudí, quando os vaqueiros chegaram, existia oiticica. A árvore oiticica. Por isso, eles... Aí eles marcavam o grado e ferravam a oiticica, não foi? Ferrado e oiticica. Por isso que ele botou o nome... De Pau do Cerro. Pau dos Ferros. Nenhar o nome com... Pau dos Ferros. E hoje estamos 4 de setembro, aí, Paulo, você vai publicar... Quantos anos? Deixa eu fazer uma cárua. Ok, é 167 anos. 167 anos, de Pau do Cerro. Mas já já vai ficar velho, você? Vai. Vai chegar 200 anos. Logo, logo, se Deus quiser. Deus quiser. Aqui, os vaqueiros estão esquentando a fogueira. É, os ferros, pra ferrar o boi. Pra ferrar o boi? Que boi? As vacas. As vacas de boi? Existiam essas montanhas, daí. Espera, tem umas montanhas. E tinha o rio aqui. Tinha. Tem um rio aqui. Em 1711, construídos as casas de Itaipa. Em 1711, foi? Construídos as casas de Itaipa. E construídos muitas casas de Itaipa. Estou ruim. Cheio de várias casas. Por isso, as pessoas estão pobresas. Estão pobres, as pessoas? É. Ah, meu Deus. Coitado. Coitou, construídos muitas casas de Itaipa. Construídos milhares de casas de Itaipa. É, bai. E já já, papai. O Pau só vai ficar rico no dia de hoje. Hoje está rico, está cheio de prédios, tem shoppings, tem igrejas, obelhiscos, a praça. Tem os supermercados grandes. É. No século passado, está a pobreza. É, porque foi o início, a construção de pau de cérebro. Naquele tempo, as coisas eram tudo difíceis. Pobreza. É, tudo pobre. E hoje? E hoje tem várias riquezas aqui. Riquezas aqui no Pau do Cérebro. Tem posto de gasolina. Tem. Bizanete. Tem. Hospital, bambeiro e polícia. Isso. Muitas coisas. Tem. E construídos muitas casas de Itaipa, tudo cantorado. E pareciam muitas pessoas obesas. Toda. E hoje, as pessoas estão ricas. Estão ricas. Estão ricas. Estão ricas. O Pau do Cérebro é maior. O Pau do Cérebro faz esse tamanho... No século passado, o Pau do Cérebro faz esse tamanho do Porto Alegre. É, bem pequenininho. E hoje? E hoje é grande, bem grande. O Pau do Cérebro é bem grande. É. É menor que o Porto Alegre. Maior que o Porto Alegre. É maior que o Porto Alegre, não menor. E hoje o Pau do Cérebro está muito grande. Tá. Muito maior que o Porto Alegre. É a princesinha do Oeste. Princesinha do Oeste. E começou a parecer a merenda. Parece. E hoje está cheio. Por exemplo, a maçã, banana, laranja, uva, mancia, cenoura. O que é essa coisa que ela é em cima da cenoura? Melão? É melão. Então é maracujá. É. Você também. Acho que é melão mesmo. Acho que é melão mesmo. É muitas pessoas que iram a merenda, a merenda. É. É muitas pessoas. Construíram várias casas de tarpa. No século passado, faz também que o Porto Alegre e o Pau do Cérebro. O Pau do Cérebro faz também que o Porto Alegre no século passado. E hoje, o Pau do Cérebro está muito grande, a maior que é o Porto Alegre. É. Temos muitas pessoas de que... Feira-feira era, hein? É. Foi só fazer uma merenda. Foi. Feira de Pau do Cérebro. E tocar as coisas. E hoje está aqui uma feira. Virou a feira de Pau do Cérebro. Por isso, papai. Por isso as pessoas vendem. É, vendem, trocam, trocam, né? E já, já. Pai, já, já a Pau do Cérebro vai fazer como é hoje. Exatamente. É evolução. Papai, seu Pau do Cérebro não é dias de hoje. Uhum. Lembra? Dias de hoje. Dias atuais. Dias atuais e dias de hoje. É. Em 16... Porque a minha garganta está ruim. Olá, papai. Em 16... Em 1778 custeu uma igreja. Em 1638 custeu uma igreja. Em 1638 custeu uma igreja matriz. Foi. Nesse nome, a igreja matriz da Nossa Senhora Concessão. Foi. A Nossa Senhora Concessão. E mais nome que o Felizia da Nossa Senhora Concessão. Foi, pai. Foi. Certo. Muitas pessoas estão gritando. Muitas pessoas estão gritando essa igreja. Muitas pessoas, é. Rizando essa igreja da Nossa Senhora Concessão. É. A igreja matriz foi construída em 1778. Foi inaugurada em 1756. E porém... Que construiu várias casas de raiva. E foi que essa bandeira aqui. Em 1756. Foi que essa estrada aqui. Essa... O nome dessa igreja matriz é Nossa Senhora Concessão. Uhum. É mais conhecida como a Felizia da Nossa Senhora Concessão. Como, o quê? A Felizia da Nossa Senhora Concessão. A gente vive nessa história desse vídeo no YouTube. Foi. A Felizia da Nossa Senhora Concessão. Tá. E aí, papai. Tá. Essa igreja matriz foi construída em 1778. Foi inaugurada em 1756. Foi inaugurada em 1756. Foi inaugurada em 1756. Em 1856, pra aparecer uma igreja como é hoje. Pronto. Pra aparecer com dias de hoje. Atual, né? Atual como é hoje. E várias pessoas estão perguntando outras pessoas. Várias pessoas estão perguntando os outros. Uhum. Foi fundada o seguinte, em 4 de setembro de 1856. Foi. Faz tempo. Faz tempo. Construí várias igrejas, construí casas, pra aparecer como é hoje. Não é hoje. É. Não é hoje. Um pau do céu. Um 4 de setembro. Pau do céu é uma cidade. Muito pequena. Cidade. Pau do céu é uma cidade. É muito menor. É. Do Rio Grande do Norte. E fica localizado no Rio Grande do Norte. Aqui no Brasil. É. E foi fundada em... 4 de setembro de 1856. Faz tempo. Faz tempo. Faz tempo. O povo vai propertar hoje 167 anos. 167 anos. E ó, agora. É. Hoje. 4 de setembro de 2023. E hoje estamos 4 de setembro. É. Em 2023. Em 2023. Aí vai proibitar 177 anos. Pronto. Na hora. Aí, Deus quiser, vai chegar a 200 anos. Exato. Por isso, os povos foram unidos do governo. E por isso... E por isso, o governo foi escrevendo pra aceitar ou não. Sim ou não. Por isso... E por isso, o governo não disse que não. E por isso, não aceitaram. De jeito nenhum. Por isso, não aceitaram esse governo. Um governante não aceitaram de jeito nenhum. O povo estão governando pra dar certo de novo. E por isso, eles resolveram ajudar os povos. Daí, pra aceitar-se. Em primeiro dezembro de 1859. Vem, papai. Ele construiu... Descunhou... Construiu uma feia de pau do céu. Foi. Primeiro dezembro de... Em 1859. Em 1859. Pois foi uma feia. Foi a primeira feia de pau sem reis. Primeira feia de pau sem reis. E por isso, o pau do céu está... Esquecendo mais. Até isso só nasce uma cidade como é hoje. Tá. Até ficar grande. Tá, ficar grande. Pra esse mais edifício... Bota a praça, shopping e obelisco. Bota um banco. Tinha banco. E hoje tem banco também. Tá. Pronto. Tudo hoje. Tudo. Agora falta o centro cultural e falta o supermercado. Hein, pai? É. Agora falta uma prefeitura. Prefeitura. E hoje tem uma prefeitura de pau sem reis. Tem. Pronto. Pronto. E por isso, o pau sem... E hoje tem farmácia também. Farmácia também. Farmácia também. Tem tudo hoje. Tem tudo hoje. E hoje, o pau sem tem barragem e o aeroporto. Tem. Pronto. E hoje tem loja de carro também. Tem também. A faculdade. Faculdade. Sem pério. Sem pério. O que mais? Até a idade. Até a idade. A barragem não tinha. É. E falta... Câmara Municipal. A Câmara também. Já falei isso em cultural mesmo. Já? Pronto. Pois é. Temos feijão, macarrão e arroz e peixe. O ouro. Tudo bem? Tudo bem. Para os produtos de pau sem reis. Em ano de 1889, várias populações estão seca da barragem, seca da açude, morrendo de sede. A população está morrendo de sede, pois está perdendo toda a população. Os rios estão secando direto. Estão morrendo de sede no sertão, no verão. Aqui é um assunto de 25 de março. Uhum. Foi. Foi anagulado em 25 de março de 1897. Foi anagulado em 25 de março em 1897. É. Uhum. Depois não tinha as barragens. Tinha. Não tinha. Não tinha. É. Por isso tinha só açude. Só açude. Uf. O rio temos rio. Tem. Rio Apodi. E por isso o rio Apodi fica secando direto. Sim. Por causa da parede da barragem. É. E fosse sem parede. Aí o rio Apodi fica vivo. Fica vivo. Vai chegar a transação do rio. Vai chegar a transação do rio. Vai chegar a transação do rio. Vem o São Francisco. Rio São Francisco. Já já. Vai chegar. Vai transorar o rio Apodi para rio São Francisco. E por isso o povo da cidade é Joaquim Correio. E por isso a repopliação local. Na década de 20, em 1908, foi construído o centro cultural. Foi construído em 1909. Acho que foi construído em 1901. Foi naoado em 1911 mesmo. Não é? É o grupo, o centro cultural é o grupo escolar. O grupo todo, o centro escolar, se tornou o centro cultural como é hoje. Não é escola cultural, e sim centro cultural Joaquim Correio. O nome de verdadeiro do centro cultural é o centro cultural Joaquim Correio. Em 1929. Em 1929, como era o nome desse homem aí? É Francisco Araújo. Francisco Araújo, né? Por isso construiu uma prefeitura de Pau do Céu. Foi. Construiu a prefeitura de Pau do Céu. E fui construindo a prefeitura que foi inaugurada em 1929. Ah, tá bom. A prefeitura de Pau do Céu foi inaugurada em 1929. O seguinte, o nome verdadeiro da prefeitura de Pau do Céu é a prefeitura municipal de Pau do Céu. Poxa, por que a janela tá aberta assim? Será que os povos abriu a janela? Pra sair lá? Acho que sim. Por isso, o Francisco Araújo foi o primeiro prefeito de Pau do Céu. O Francisco Araújo foi o primeiro prefeito de Pau do Céu. A prefeitura? A prefeitura fica localizada aqui em rua. Deixa eu pesquisar aqui. Oi. Fica... A avenida Getúlio Vargas. De Vargas. É um presidente? Eu acho que foi um presidente Getúlio Vargas. Acho que sim. Em ano, em ano de 1940, o Mel Caminha. É um... É um... É um padre. É o Mel Caminha mesmo, não é? E ele se tornou cômulo. Em 1991, tem problema de saúde. E por isso, na década de 1950, construiu um pavião da Praça da Matriz. E antes, dentro do lado, a distância do Obelisco, na Igreja Matriz. Agora só tem o Shopping Centros. Pelo menos tem um pavião. Pavião. Eu não sei, não. Um pavião. Pavião. E está jovem. Estava jovem, era. E hoje? E hoje está velho, abandonado. Sem ninguém. Sem ninguém, né? E por isso, está ajeitando. Tá. E vai ajeitar só em 2024. Uhum. Vai estar ali na 2024 mesmo. Vai. Aí vai ficar nova. Vai. Aqui é pavião. E por isso, iniciou a construção do pavião. Pra parecer como é hoje. A construção do pavião da Praça da Matriz. Municipal da Praça da Matriz. Por isso, é a Municipal da Praça da Matriz. O Boiço botou o nome do Mencio Caminho. Caminha. O Boiço botou o nome do Senhor Caminha. Em um ano de 1953, não sei. Em um ano de 1953, foi construído o patronato. Uhum. Foi fundado o patronato em 1954. Acho que foi fundado em 1953 ou em 1954 mesmo. Foi fundado o patronato. Foi construído o patronato no início da construção do patronato em 1953. Foi? Foi. E outras pessoas pensaram que é uma escultura do patronato. E por isso, não é escultura. E sim, uma escola de verdade. Não é escultura. E sim, é uma escola de verdade. Por isso, já não estuda. O patronato foi inaugurado em julho de... Por isso, foi inaugurado em julho de 1954. Em julho. Acho que foi em julho e julho mesmo. Em 1954. Pode ser. Pode ser dois. O julho ou julho. Acho que pode ser julho ou julho. Em 1954 foi inaugurado por isso. Não é? Um patronato a Ferreira Fernandes. Vou lembrar o nome de como. A escola de Estadual Patronato a Ferreira Fernandes. E por isso, o tempo foi passando, estourando, cada vez... A cidade está cada vez enorme. É. Ah, não está aí? Tá. A filha, as irmãs dela escutam do patronato. E vai? Por isso, as irmãs e cuidam do patronato. Não é, Brian? Muito. O tempo foi passando. O tempo foi passando, passando e passando. Em 4 de setembro de 1956, foi construído o obelisco. Um nome com obelisco de pau dos céus. E no passado, o obelisco está jovem ainda. Está muito jovem. A igreja também está muito jovem. E por isso, a igreja batista tem velha. E hoje está a igreja batista e o obelisco tão velho demais. Agora, em 4 de setembro de 1956, antes do aniversário de pau dos céus. Foi inaugurado o obelisco em 4 de setembro de 1956, antes do aniversário de pau dos céus. Foi inaugurado o obelisco. O obelisco de pau dos céus. Antes do aniversário dele, de pau dos céus. Foi inaugurado o obelisco em 4 de setembro de 1956, antes do aniversário de pau dos céus. Foi inaugurado o obelisco em 4 de setembro de 1956, antes do aniversário de pau dos céus. Foi inaugurado o obelisco em 4 de setembro. Quando o obelisco terminou, e por isso as pessoas faziam uma festa de pau dos céus. para fazer aniversário de pau dos céus. Quando o obelisco terminou, decidiu fazer uma festa de pau dos céus. Foi? Para fazer aniversário dele. Fez uma festa de pau dos céus. Fez aniversário de pau dos céus. Em 4 de setembro de 1956. E hoje vai aproveitar 167 anos. Estamos 4 de setembro de 2023. Não é? É. E já já o pau dos céus vai aproveitar os 167 anos. Aqui é uma imagem da foto. Aqui é uma imagem do obelisco de pau dos céus. E por isso o cultoado de pau dos céus criou uma foto de obelisco. Olha só a imagem do obelisco. Por exemplo, não tinha essa placa aqui. E por isso tinha só sem nada. Por isso tinha só uma escada. Quando eu botou uma bandeira de pau dos céus do obelisco, ela parece que está igualzinho. Em 2009, custou uma fonte de obelisco. Foi ou não? Foi. Custou uma praça de amatriz. Foi? Foi. E aí o poder de você estar com o obelisco assim. Antigo. Antigo, né? Ele vai mudar depois. Vai. Em 25 de junho, em 25 de junho de 2008, foi inaugurada a praça de eventos. Foi. Em 2008? E por isso está jovem. Aham. Essa aqui está branca e essa aqui está vermelha. É. É o que vai mudando, né? Rapidamente. Então, a... Por isso está mudando de cor. Tá. De branco e de vermelho. É. E o estado de branco assim. Tá bom demais. Em 26 de junho, em 26, em 26 de junho de 2009, foi inaugurada a praça da Matiz. Foi inaugurada a praça da Matiz. Foi ou não? Foi. Em 2009. Foi feito o senhor Caminha. Foi. Foi feito o senhor Caminha que orça a praça da Matiz. Foi. Em agosto da Minhoze, me custou uma coisa. Foi criou um filme caque. Fine caque, foi? Na praça da Matiz. Na praça de eventos. Foi. Está parecendo uma cidade de Palceira como é hoje. É? É, papai. Parece uma cidade de Palceira como é hoje. Parece. É. Agora está muito grande. Tá, a cidade de Palceira está enorme. Tem, pelo menos tem edifício agora. Tem. Agora está, agora temos chove demais. Em, em agosto de 2011, foi inaugurado a, foi, foi alguma coisa, construiu, foi fundado a FEMECAT. Foi. Faz baúlio, não. Faz. Por quê? Tem as bandas tocando com os... Faz assim. E, em 4 de setembro de 23, parece um Palceira como é hoje, papai. É, está atual agora. Tem no FEMGEJA. Tem. A Faça da Matiz. Tem. O Belisco. O Belisco. Centro Cultural. Centro Cultural. Prefeitura, Queói, SOP, Maralisa, Luíja, Farmácia. É. E supermercado. Já. Banco. Lojas. Está faltando lojas também. Lojas. E já botou lojas também. Centro Cultural. Agora falta, esqueci, no CRI também. Sim, no CRI, é. Hospital, polícia e bombeiro. Temos Barragem e Heliporto. E o posto de gasolina, Jota Chave e Bizanete. Também. Na faculdade. Foi construída a FEMGE em 2009. E também foi construída em 2009 também. E o FEMGE também foi inaugurado em 2013. Foi. Ainda bem. Em quase setembro de 2013, vai aproveitar 167 anos depois. No ano. 167 anos. 167 anos. É, tá bom. É, tá bom. Vai aproveitar 167 anos agora. Nisso, não é? É. Temos a parte de evento também.